Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira Gente, hoje eu quero mostrar aqui para vocês Nosso pé de maracujá colado na nossa casa aqui Pessoal, eu já mostrei em outros vídeos Esse mesmo maracujá Mas o que eu fiz aqui É que eu quero mostrar para vocês A beleza que ele está aqui Ele vem lá de fora Que escuro aqui gente Ele está vindo lá de fora e a gente pegou um ramo dele E trouxe aqui para dentro da casa Para passar aqui colado na parede da casa Aqui no fundo da nossa casa Olha pessoal, o quanto isso é lindo Olha os frutos aqui Esse aqui é o maracujá pérola do cerrado Olha pessoal, o quanto isso é lindo Olha, aqui Isso aqui é na área aberta aqui da casa Entre a cozinha e a casa Entre a cozinha caipira e a nossa casa A gente tem um corredorzinho aqui A gente passou ele aqui dentro E eu quero mostrar isso para vocês O quanto isso é legal Gente, para a gente fazer o suco Só precisa sair da cozinha e chegar aqui e pegar Porque está aqui colado na nossa casa Muito bonito esses frutos Olha o jeito desses frutos pessoal Olha o quanto isso é lindo Olha a beleza disso Muito bonito esses frutos É uma florzinha, ele já está fechando Está fechando porque Ela abre bem de manhãzinho É uma flor, gente, muito bonita Branca Olha aqui, essa aqui está até bonita Nossa, essa daí está lindo Olha pessoal, é uma flor muito bonita Branquinha Olha a beleza Aqui pessoal, eu vou passar ele Eu vou guiar ele aqui Ele já está entrando na área aqui Onde a esposa lava a roupa Essas coisas Ele está entrando aqui Eu vou virar ele Vou arruviar a casa todinha aqui Com esse maracujá Porque ele é muito fácil As guias dele não quebram com facilidade Ele é muito fácil para a gente guiar É uma coisa muito legal para a gente fazer aqui na casa da gente E ele é muito produtivo também Ele é muito produtivo Gente, nós estamos aqui agora no mês de agosto A gente não molha essa planta E olha o quanto isso está bonito Totalmente verde Muito bonita essa planta Cheio de fruto Sem a gente agoar A gente não agoa nem nada Isso aqui é uma coisa maravilhosa Olha a beleza Agora eu quero mostrar para vocês também aqui Nosso pé de tamaril Vamos lá Vem cá gente Para vocês verem aqui Gente, isso aqui é nosso pé de tamaril roxo Eles não estão muito maduros Eles estão começando Quando eles ficam bem maduros Eles ficam bem roxinhos Pessoal, olha a beleza desses frutos Gente Vocês gostaram dessas plantas Gostaram desse tipo de fruta Pode falar com a gente E a gente envia a semente delas para vocês Onde vocês estiverem Aqui Olha a beleza Você quer um pé dessa planta aí no seu quintal Gente, isso aqui está dentro do nosso galinheiro Com as galhas aqui para a nossa área Da nossa casa Que é a área aberta da casa Olha o quanto isso é bonito Olha gente Olha o tanto Olha esse galho aqui Com essas pencas de fruta aqui Tem muito Lá do outro lado também tem Olha a beleza disso aqui Quanto isso está legal Olha pessoal Eu vou abrir um aqui Não sei como é que está a situação desse Não é tão meio verde Eu vou tirar esse Maceirinho aqui Para mostrar para vocês Como é que está aqui Vamos lá Gente, é uma fruta muito bonita Linda mesmo Vou abrir aqui para mostrar para vocês Olha Vou botar a faquinha aqui Parece Gente, isso aqui é o tamaril Olha a cor dele Nossa, está lindo Olha a beleza disso aqui Não está maduro Direitinho ainda Ainda vão ficar bem, bem mais roxinho ainda Olha a cor disso aqui Muito bonito Olha a beleza que está essa planta Olha, parece uma tinta assim Parece sangue, tinta na mão da gente Uma planta lindíssima Diferente também Olha pessoal Essa planta Hoje em dia é muito difícil as pessoas encontrarem É muito difícil Só que na chaca mangabeira Que vocês vão encontrar A cimento dessas plantas Não vou dizer que em outro lugar não tem Mas é muito difícil a gente encontrar Aqui a gente tem Desse roxo E tem do outro também Do vermelho Então é isso pessoal Eu quero agradecer o Batista Mas a Lidiane Que fizeram nossas camisetas aqui Eles são da JC Camiseteria Gente Vocês aqui de Brasília e região Quiser estar entrando em contato Fazer uniformes Ou mesmo estar presenteando Alguém pode estar entrando em contato com eles E a gente vai deixar o contato deles Na descrição do vídeo É isso aí Eu quero pedir a vocês Que não for inscrito no nosso canal Que inscreva aí Para dar uma força para nós Aqueles que for inscrito Pessoal Dá um like aí Para a Chico Mangabeira Tá bom meu povo Um abraço a todos E fica com Deus E muito obrigado